Próximo vereador, Paulino Esporte, Podemos. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, boa tarde. Senhoras e senhores vereadores, hoje eu quero começar aqui falando de uma reunião que eu participei no Jardim Jacinto, pode ver isso, onde foi explanado, foi colocada a prestação de conta do trabalho que está sendo realizado no bairro do Jardim Jacinto sobre a troca de água, porque no bairro estava com muita falta de água e foram feitas a substituição de toda a rede de água do bairro Jardim Jacinto. Então, quero agradecer ao presidente do SAI, que fizeram um belíssimo trabalho lá. Então, eu quero mostrar como que era a tubulação. Pode colocar, por favor? Isso, olha, para vocês entenderem, sobre quando fala de vazamento de água, Esses eram o tubo de água que tinha no Jardim Jacinto. É onde passava a água, a falta de água era constante devido à ferrugem dos canos. Então, por aí dá para você ver como que estavam deteriorados os canos do bairro do Jardim Jacinto. E, com certeza, também está em muitos locais de nossa cidade. Então, quero agradecer novamente, em nome do presidente do SAI, o Eder, que fizeram um trabalho bacana no bairro, agora não falta mais água. Então, fica aqui nosso agradecimento a toda a equipe do SAI por esse trabalho. Ali agora, a partir do mês de setembro, vai começar também a drenagem, através do SAI, aonde vai, se Deus quiser, terminar a enchente daquelas ruas. Tá bom? Pode ir para o próximo. Também estive lá na rua Carlos Navarro da Cruz, ali no centro, perto do Parque da Cidade, aonde apareceu um afundamento. E nós estivemos lá conversando com os proprietários das lojas, dos comércios, e conversando sobre aquele afundamento. Aí, eu chamei a equipe do SAI, juntamente com a equipe do Infraestrutura, para a gente poder resolver aquele problema. Pode ir para o próximo? Aí, daí a equipe do SAI e da Infra estiveram presente, junto com os lojistas, os dentistas, e eles se prontificaram de fazer a manutenção daquela rua, porque está com um problema muito sério, afundando, com o risco de cair adentro do córrego, ok? Então, fique aqui, nós estaremos acompanhando essa semana o trabalho da Infraestrutura, juntamente com o SAI, ok? Pode ir para a próxima. Agora, falando do SAI, nós tivemos uma grande falta d'água esses dias. Então, eu estive juntamente ao presidente do SAI, conversei com ele, da possibilidade de a gente colocar num reservatório, igual a esse aí que eu estava, que fica lá na altura do Jardim Nova Jacareí. Então, nós estamos solicitando ao SAI a possibilidade de colocar um reservatório desse no bairro do Jardim Santa Marina, porque irá beneficiar muito aquela região, Cidade de Salvador, Santa Marina, Jardim Real e Jardim Pitoresco. Assim, quando tiver algum problema, na parte de baixo, não irá faltar água naquele local, porque a falta d'água foi grande nesse mês, e assim, beneficiando toda aquela comunidade, porque a Cidade de Salvador hoje é muito grande, abrangendo todos aqueles bairros ao seu redor, tá bom? O presidente do SAI vai comigo lá sexta-feira para ver o local, se há a possibilidade de colocar esse reservatório também no bairro do Jardim Santa Marina, com o Cidade de Salvador. Ok? Semana que vem eu trago notícias. Também, a próxima, aí é lá na rua Gaspar Gomes da Costa. Nós estamos solicitando que faça um sarjetão urgente nesse local. Atrás de mim, aí, tem um bueiro que está afundando. Então, nós solicitamos que seja feito um sarjetão aí e a manutenção desse bueiro, tá bom? Que está afundando ali. Então, nós já encaminhamos a Secretaria de Infraestrutura que possa atender aquela comunidade o mais rápido possível. Tá bom? Pode ir para a próxima. Estive ali no bairro do Santana. O bairro do Santana, para quem não conhece, é ali no final do Igarapés, para quem vai para o 22 de abril. Então, ali, não tem como entrar no bairro do Santana. Tem que encostar ao lado da placa ali, que fica distante. Tem que parar no meio do mato, nesse mato aí, porque não é grama, isso é mato. Então, tem que parar o carro no mato para poder entrar dentro do bairro. Então, nós estamos solicitando a Rota da Bandeira. Encaminhei um requerimento hoje para que ele faça o acostamento urgente, porque vai acontecer um acidente gravíssimo ali. Então, a gente já está prevenindo e solicitando ao DR para ajudar todos aqueles moradores e também quem trafega ali, porque sabe a dificuldade que é quando um carro vai entrar naquele local. Está bom? Aí, é uma solicitação nossa, com urgência, na professora Linda Mercadante, ali na altura do Santo Antônio da Boa Vista. Estamos solicitando que sejam feitas várias. A gente está pedindo que sejam feitas lombadas naquele local. Acabou de ser feito o asfalto e vários pontos motoristas não respeitam e andam em alta velocidade. Aquela região ali sempre teve várias crianças na rua. Então, com esse cuidado, nós estamos solicitando a mobilidade urbana que faça lombadas naquele local. Ok? Bem, eu estive no sábado agora, na abertura, porque a Feira do Rulo agora, a partir do sábado que passou, é todos os sábados e domingos na Rodoviária Nova. E sábado eu estive lá dando boas-vindas aos feirantes. E foi muito bacana, agora está aí aberto para a população, para a comunidade participar. Quem quiser vender seus apetrechos também, pode procurar no sábado e no domingo a Baiana, que é a coordenadora, para ela poder ver com a Carla a forma ideal de cadastrar você para participar também da feira, que é a feira de todos, tá? E deixo aqui o nosso convite para você conhecer e acompanhar a feira lá do Rulo, na Rodoviária Nova, todos os sábados, das 6 da manhã até as 14 horas, tá bom? Então, todo sábado e domingo você está convidado a conhecer e prestigiar a Feira do Rulo. Quero, estive visitando minha amiga Neia, quero mandar um grande abraço a ela. A Neia, trabalhamos muitos anos junto na Parque Hannifim, trabalhamos muitos anos, ela aposentou lá e tive a alegria de encontrá-la. Eu fiquei muito feliz, né? É um grande abraço e pode contar com esse vereador que estaremos sempre à disposição de vocês, ok? E recebi no meu gabinete a Carla, do Bicho Feliz, e a Célia. A Célia trabalha também com a causa animal, ela trabalha com os cachorros deficientes, ela tem mais de 15 cachorros deficientes. Então, eu fiquei muito feliz com a visita das duas, conversando bastante. E a gente fica muito feliz de poder ajudar. Com certeza irei mandar uma emenda impositiva para elas para o ano que vem, para poder ajudar aí na causa animal também, tá bom? Então, um grande abraço à Carla, um grande abraço à Célia, e pode contar com o nosso mandato. E nós estamos no mês de junho, o Junho Violeta, onde, de minha autoria, nós fizemos um projeto de lei que passou nessa casa sobre a violência contra o idoso. Então, esse projeto de lei foi de minha autoria. A gente ficou muito feliz, agradeço aos nobres pares que também votaram. E é um projeto conscientizando a importância da gente cuidar dos nossos idosos, tá? De não maltratar, não fazer abuso a eles. A violência contra o idoso, e é crime. A violência, como a gente sempre fala, não é só violência batendo, não. É violência verbal, é violência... Quando você pega o cartão de crédito do seu avô, da sua avó, vai lá e gasta, faz uma conta exuberante, e quem tem que pagar são eles. Isso aí é uma violência contra o idoso. Tá bom? Então, vamos ter a consciência, nesse mês de junho, sobre os cuidados que temos que ter com os nossos idosos. Eles cuidaram tanto de nós, agora é a nossa vez cuidar deles. Não agredi-los, não violentá-los. Ok? Meus contatos, por favor. Está aí meus contatos, meu e-mail, meu Facebook, Vereador Paulinho do Esporte, sempre perto de você aí, nosso telefone 3955-2211. Ok? E como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você, ok? Um grande abraço a todos, e até semana que vem, se Deus quiser. Próximo vereador, Paulinho dos Condutores, Podemos. 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 Podemos.